Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner. E eu que tô aparecendo aqui, vocês devem estar pensando, vai fazer trollagem, vai fazer alguma coisa legal. Mas não, eu acho que o meu humor de hoje já diz o que eu vou fazer, né? Então, gente, eu fiz uma viagem recentemente, o Brenner ficou aqui sozinho. Inclusive, ele custava me responder, sabe por quê? Porque ele está jogando, gente. Ele não para de jogar, entendeu? E aí eu voltei, já tem alguns dias que a gente tá aqui em casa. Só que ele não para de jogar. Hoje, olha só, vou mostrar pra vocês. Meu bem, o que você tá fazendo? Eu tô só resolvendo umas coisas importantes. Que coisas importantes, meu amor? Tô jogando, meu amor. Mas desde ontem que você tá jogando, você dormiu duas horas. Tá, mas é porque tô fazendo algumas coisas aqui. Tá, meu bem, vamos sair um pouco pra gente ir lá comprar um negócio pra comer? Hã? Vamos sair um pouco pra gente comprar. Ah, meu irmão! Cara, eu não tenho... Eu tenho, eu tenho. Você quer? Entra aí, então. Entra aí, sobe na moto. Eu vou te dar uma. No caso, vamos lá comprar um negócio pra comer, pra almoço. Mas agora eu vou fazer uma corrida com esse cara aqui. Não, almoçar. Mas te guiar. Mas esse cara que falou que eu vou fazer uma corrida com ele. Vocês estão vendo como que ele tá, né, gente? Eu não sei o que eu faço. De verdade, já tem dias que ele tá nesse jogo. Esse jogo é o GTA RP, que ele faz live pra vocês. Mas jogar, tudo bem. Agora, eu não participo igual ele. 24 horas no jogo, dorme, beleza. Aí fica, tipo, no jogo. Ele dormiu duas horas essa noite. Só duas horas. Não foi, tipo, duas horas da manhã. Tem só duas horas que ele dormiu. E aí ele acordou e tal, tomou um banho e já sentou ali. Tipo, isso aí não é normal, entendeu? De verdade, eu nem sei o que que eu faço. Meu amor, você não toma café da manhã, né? Tá com fome, não? Você tá com o almoço, tá? Você não consegue fazer um negócio pra mim, não? Ah, você tá um negocinho? Quero só pra comer aqui. Não, não. Eu vou... Pode trazer. Olha o meu parceiro. Eu vou trazer. Pode esperar. Galera, eu pensei o seguinte agora. Já que ele quer um negócio em transição, eu posso ir lá e comprar as coisas que ele mais gosta. Tipo, umas coisas muito gostosas. Só que aí eu só dou as comidas se ele sair do jogo. É a única forma, gente. Porque eu já pedi. Eu já falei. Enfim, já aconteceu várias coisas e ele não sai. Então, acho que a única forma dele sair é a gente ir no comprar. Então, bora lá. Porque o supermercado... Eu não sei se eu vou no supermercado ou vou numa farmácia, eu não sei. Não é muito pertinho daqui de casa, não. Galera, acabei de chegar aqui no supermercado. E eu já tô pegando algumas coisas que o Breno gosta. Assim, né? Algumas coisas. Até agora eu peguei só um biscoito. E eu tô tentando encontrar uns bolinhos que ele sempre come. Tem uns bolinhos que eu levava de lanche de escola. Tipo assim, enfim, não achei aqui, mas eu vou pegar um refrigerante. Eu vou levar um refrilata. Galera, é o seguinte, já cheguei em casa. Não deu pra gravar muito lá, porque o supermercado, juro, eu nunca vi o supermercado tão lotado assim na minha vida. Tava muito, muito cheio. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu tô falando de ele também. Tudo bem que a porta tá fechada, mas daqui a pouco ele escuta, entendeu? Ele também tá de folha, né? Eu decidi comprar algumas coisas, porque como é só ele que vai comer, eu não comprei muita quantidade, sabe? Olha só, comprei uma coxinha, um refrigerante. Meu Deus do céu. É que ele não veja isso, mas a coxinha dele caiu. Comprei uma caixa de chocolate, tipo, vem muito chocolate aqui. E comprei esses biscoitinhos, que eu também não abri ainda. Ah, legal, os biscoitinhos são meio que, tipo, individuais, sabe? Bom que se quiser comer um ou dois, aí não estraga se eu não abri o pacote inteiro. Enfim, é um belo de um café da manhã, né? É um café da manhã até, às vezes, necessário. Vai ser meio difícil eu levar isso tudo pra ele. Eu vou ver se eu coloco em cima de uma tábua pra já levar tudo, entendeu? Pra ele comer... É bem um café da manhã almoço, né? Meio que isso. Tipo, já os dois juntos, porque já estamos praticamente na hora do almoço. Ó, galera, aí ficou assim. É isso. É mais pra levar mesmo, porque como eu tô com uma mão... Ai, meu Deus. Isso vai dar muito certo. Como eu tô com uma mão, fica meio difícil. Vamos lá. Meu bem, tem uma proposta pra te fazer. Tô de boa. Tem uma proposta... Cara, sim, que é bom. Oi, meu amor. Tem uma proposta pra te fazer. Tem aqui uma... Que isso? Uma mesa... Mesa não, uma tábua. Nossa. Não encosta. De café... Não. De café almoço da manhã, entendeu? Tem coxinha, tem biscoito, tem chocolate. Tá. Então, assim... Põe aqui pra mim? Não. A gente vai lá comer na mesa. Não, meu amor, que na mesa. Você tem que sair. Não. Tudo bem, não compre isso aqui. Não. Toda hora que eu tô jogando o jogo, você vem com isso. Meu bem, você precisa sair do jogo um pouco. Não. Põe aqui na mesa, ó. Não, vou pôr. Come comigo. Não. Ah, bem feito. Eu vou atrás desse polícia. Não, amor. Eu vou atrás dele. Presta atenção, meu bem. Você vê o que eles fizeram? Não vi, não, mas presta atenção. Então, calma aí. Então, calma aí. Não, o que é isso aí? Tá engraçado que é essa? Eles fazem isso e saem correndo? É o seguinte, eu tô levando ali pra ele. Não, pera aí. Vem atrás aqui, pera aí. Não vou. Não, eu vou atrás deles. Pera aí, então. Vou levar ali. Tchau, vou comer tudo sozinha. Galera, eu confesso que eu achei que ia dar mais certo, entendeu? Eu saí. Ah, eu fui. Eu saí, fui no mercado e não adiantou muita coisa. Eu vou lá mesmo. Ó, o negócio é o seguinte. Se você não sai pra se alimentar fora daí, eu vou desligar a internet. Calma aí que eu tô passando. Desligando a internet em três... Dois... Pera aí, amor. Não, não desliga, não. Calma. Ó, vocês me atropelaram? Ô, doeu. Voei, voei. Ah, meu bem, você foi atrás dele só pra falar isso? É, mas eles pediram perdão, eu achei bonitinho. Tá, então vamos sair. Não, meu bem, eu não posso. Bem feito de novo. Nossa, mas, amor, você tá me atrapalhando. Anda, vamos sair. Você tá me atrapalhando. Vamos sair. Eu não quero sair, eu quero jogar. Vamos sair. Eu quero jogar, amor. Galera, eu tive uma ideia genial. Eu tô lendo aqui em cima. Por quê? Porque no meio aqui do vídeo, eu deixo ele que eu vou fazer um tomolagem. Empreendem. Porque eu acho que vai ser uma das únicas coisas que vai fazer ele sair de lá, entendeu? Ele tá lá embaixo, muito focado, não quer sair, não quer comer, não quer fazer nada. Então eu vou falar que o Ted tá passando mal. Vou falar, tipo, como se eu tivesse vindo aqui e ele estivesse passando mal, entendeu? Amor, meu bem, o Ted tá passando mal, vem cá. Meu bem, o Ted, tá, vem. Caraca, acho que ele tá vindo. Acho que ele tá vindo. Tá escondido aqui. Tá aqui. O Ted, ele não veio, não. Melhor, vou ficar aqui. O Ted, o Ted, o Ted. O Ted, você tá bem? Você tá bem, amor? Você tá bem? Ah, você tava mentindo, amor. Saiu do jogo. Eu achei que o Ted tava passando mal, amor. Não, segura aqui só um pouquinho, você consegue. Não, eu tenho que jogar. Tá, segura aqui um pouco o celular, que eu só vou limbar. Vai o quê? Não. Não, amor, não, não. Você não vai desligar. Amor. Não, amor. Você não vai fazer isso. Amor. Amor, volta aqui. Não, 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 não. Não, amor, não, não tranca. Não, tô falando. Tranquei. Não, véi. Abre aí, véi. Chaves comigo, guardadas. Você vai se alimentar. Você vai sair do jogo e hoje o dia inteiro sem jogo. Porque agora a chave está comigo. Tá, vamos negociar, tá? Eu também... Eu vou arrumar outra namorada no GTRP. Ah, é? Eu vou arrumar outra namorada no GTRP. Você não quer deixar eu jogar? Só porque você tá com o ciuminho que eu tô jogando lá, ó. E não tô ficando com você. É porque você tá jogando desde ontem, sem parar. É, porque eu tô com outra namorada lá. Então toma. Você não liga? Não vou ligar mais pra você. Eu tô brincando também. Nossa senhora. Não, eu quero conversar com você. Não, eu tô brincando. Toma. Não pode fazer nada também. Eu tô brincando com ela. Ah, não, véi. Ela fica sempre que eu começo a jogar um jogo. Ela começa com esses negócios de pegar coisa gostosa pra eu comer. Algum chocolatinho, algum negocinho assim. Só pra tentar me tirar do jogo. Por que você faz isso? E agora você faz o seguinte, você pega sua nova namorada pra fazer. Porque eu não vou mais me preocupar. Toma. Eu não vou nem render sobre esse assunto, tá? Ó, sinceramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui e eu vou levar e vou comer lá, tá? Me dá a chave. Você tá jogando demais. Me dá a chave? Não. Deixa eu levar aqui minha comida pra jogar. Ah, não. Nossa, véi. Você sabia que dá pra comer enquanto joga? Dá pra comer enquanto joga, mas é ruim. Não faz bem. Pode falar, você tá querendo a atenção. Quem? É, você tá querendo que eu largo o jogo? Você tá jogando. Ai, meu Deus do céu. Mas você não quer fazer nada, você não quer sair, você não quer passear? Quem disse que eu não quero? Você quer sair, você quer passear? Tá, mas então depois da gente voltar do passeio, eu posso continuar jogando? Eu vou pensar, mas você vai arrumar outra namorada no GTRP? Claro que não, né, meu bem? Pelo amor de Deus, alguma namorada no GTRP? Não. Web namorada, no caso? Não, lógico que não. Ó, eu vou comer esse aqui então e a gente já pode se preparar aí pra gente passear. Pode ser? Pode. Então, fechou. Rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Não era nem pra eu estar gravando, não sei nem por que ela me deu essa câmera gravando aqui, mas ela tem esse costume de toda vez que eu tô jogando demais algum jogo, ela começa a gravar pra tentar me tirar do jogo, entendeu? Mas é isso, eu espero que então vocês deixem o like, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vou comer aqui as gloseimas gostosas que ela trouxe pra mim, me arrumar e vou passear com a minha namorada. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo e tchau. 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 Obrigado.